Eu chamo Joaquim Pontes, sou fisioterapeuta e tenho 26 anos. Vivo com a minha esposa e com o meu filhote. São os pilares da minha vida. Sou nascido e criado nas Caxinas, em Vila do Condos. Meus pais são donos de uma frutaria e então eu quando não estava na escola, em vez de ir para casa, passava o meu tempo aqui na loja. Decidi tirar fisioterapia porque sempre achei que era uma profissão muito prática e muito interativa. Quando eu me licenciei, era chamado de fisioterapeuta, mas um fisioterapeuta que tinha medo de tratar as pessoas. O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou trabalhar? E aonde é que eu vou ser fisioterapeuta? Abri um espaço, um espaço pequeno, tinha uma marquesa e duas cadeiras. Ali eu fazia o meu trabalhinho. E então eu fui investindo em formação, fui trabalhando e fui aplicando o que ia aprendendo nos meus pacientes. Lembro-me perfeitamente que foi na BioWiser que eu fiz uma das primeiras formações e conheci muita malta que estava mais ou menos na minha situação. Então a partir dali que fui trocando alguns contactos, fui conversando e fui me sentindo mais fisioterapeuta, eu e os meus colegas. Quando eu decidi que já estava capaz e que já conseguia tratar minimamente qualquer tipo de paciente. Decidi abrir a FisioNorte há 4 anos e desde então tenho vindo a trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Comecei a trabalhar com alguns atletas do sítio onde eu fazia kickboxing e neste momento trabalho com muitos de esportes e tenho cada vez mais atletas a procurarem os nossos serviços. A dica que eu deveria ter tido logo mal terminei a licenciatura era aprofunda o teu conhecimento para sempre que trabalhares as pessoas dizerem que tu és bom. Das coisas que me faz mais sentir orgulhoso como fisioterapeuta é sentir o trabalho que eu faço em consultório que tem resultados. 80% do meu público não é de cá, não é de Vila do Conde. Quando as pessoas estão mal procuram os melhores e quando eu tenho pessoas a fazerem muitos quilómetros e vir a Vila do Conde para serem recuperadas faz com que eu me dedique mais a estudar, ser cada vez melhor e aplicar o que eu estudo para ter sucesso.